Olá pessoal, dá uma olhada, hoje eu fui para São Paulo fazer umas comprinhas, estava passando por lá, daí vi uns brinquedinhos, eu falei, vou comprar para Ana Luísa, ela gosta de se divertir, aí eu comprei para ela hoje esses brinquedos aqui, eu trouxe para ela esse aqui, ela gosta de ficar varrendo na casa, tem uma vassourinha, depois eu vou mostrar com mais calma, tem um carrinho de limpeza, mobicar, são três lindos modelos de sua escolha, aí eu comprei essa bonequinha da Milk, para ela, deixa eu dar um zoom aqui, fica mais perto, eu comprei também esse fogãozinho para ela aqui, acho que é uma cozinha portátil, tem até rodinha para você ir pela casa, eu comprei também essa bonequinha da Pupi, aí depois a gente vai desembalar, não sei se vou gravar desembalando ou não vou ver, aí qualquer coisa eu já coloco, para vocês verem aí, olha, ela vai adorar, essa aqui ela vai se divertir, vocês vão ver só, daqui a pouco eu faço isso aí, o que o pai trouxe para você? Vem, 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 Olha lá, o que o pai trouxe para você? Olha lá, nossa, olha a caquinha dela, o que você achou? O que você achou? Gostou? É o neném? Conta para o pai, você gostou da surpresa? Pega o neném, pode pegar, é sua, Você está vendo o cachorrinho? É onde aí? Abre aí, abre! Abre aí, quer que a mamãe te ajude a abrir? A mamãe é do papai É do papai? Você vai abrir a casa do papai? É? Qual que você vai abrir primeiro? Qual que o neném vai abrir primeiro? Ó, bebê Aqui, bebê Ana Ana Mãe Mãe, a mãe está abrindo seu brinquedo? Olha lá Eu adorei isso aqui Oi? Eu adorei Olha só quem que tem uma vassourinha Que gracinha E agora, quem vai abrir a casa do pai? Filha Está preso Filha Chá 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 E a Ana já está varrendo, ó A Ana já começou a trabalhar Se não, não tem mamar não Tem que trabalhar, ué Ana Olha o baldinho que você lavar Vou colocar dentro Pronto Nossa É o carrinho, ó Agora segura, Ana Luísa Pela casa Varrendo a casa Limpando Coloca o carrinho aqui Tem um balde Tem um encaixe certinho Pelo jeito, ó Tem uma escovinha aqui também Deixa eu tirar Quem que vai limpar a casa Para o pai agora? Pronto Pronto, vamos limpar Auxiliar de faxina Ana Luísa Por favor, comparecer No setor da cozinha Ana Luísa Por favor, comparecer Aqui no setor do banheiro Para limpar o banheiro Para mamãe Ó, filha Ah, meu Deus do céu Tem que soltar a pazinha Olha, a pazinha está solta Tem que soltar Ela fica pendurada do lado Ana Gostou, bebê? Deixa eu ver a sua carinha Minha mamãe com a paca na mão Isso é um perigo Não, calma aí Não, cuidado Não, nem perca Não, mãe Pronto Agora está completo O seu carro, Ana Pronto Olha Eu adorei Ai, meu Deus do céu Eu vou varrer junto com a mamãe, filha Ana Olha Vem, varrer com a mamãe Vamos varrer com a mamãe Agora anda nem para o quarto dela Ai, meu Deus Pronto Agora já dá para limpar a casa Vem, filha Pega seu carro Vem para cá Pega seu carro, Ana Vem Ana Vem aqui varrer a sala para o pai Vem limpar aqui, filha Vem ajudar a mamãe Ana Ana Luísa Traz o carrinho Traz Vem, vem para cá Vem varrer com a mamãe aqui Ó Vem varrer com a mamãe aqui Ó, pessoal Dá uma olhada Hoje Eu fui para São Paulo Fazer umas comprinhas Estava passando por lá Deve uns brinquedinhos Eu falei Eu vou comprar para Ana Luísa Ela gosta de se divertir Aí, ó Eu comprei para ela hoje Esses brinquedos aqui, ó Eu trouxe para ela Esse aqui, ó Ela gosta de ficar varrendo na casa Ó, tem uma vassourinha Depois eu vou mostrar com mais calma Tem um carrinho de limpeza Mobicar São três lindos modelos De a sua escolha Aí, eu comprei essa bonequinha Da Milk Para ela Deixa eu dar um zoom aqui Fica mais perto Essa aqui Eu comprei também Esse fogãozinho Para ela aqui, ó Acho que é uma É uma cozinha Portátil lá Tem até rodinha Para você ir pela casa Eu comprei também Essa Bonequinha da Poupe Aí, depois a gente vai desembalar Não sei se eu vou gravar Desembalando ou qualquer Aí, qualquer coisa Eu já coloco Para vocês verem aí Ó Ela vai adorar Essa aqui Ela vai se divertir Vocês vão ver só Daqui a pouco Eu faço isso aí Ana Luísa Está limpando a casa já Olha aí Como que está suja, hein Ana Como é que você vai fazer Para limpar isso aí Você não tem que juntar O lixo com a pazinha E jogar lá dentro do cestinho Amor Será que a música do filme Não vai dar pra mim Vamos lá, Ana A mamãe vai ajudar você A recolher o lixo agora Vamos Vamos limpar, filha Ó Ó Agora você faz Pega a papazinha Pega Faz que nem o papai te ensinou Isso Vem bem assim Que o papai ensinou Ana O que é que você está fazendo aí Você abriu a boneca Sozinha, nega Mostra a boneca pro pai Ela não está conseguindo tirar, né Não Ih Tira a boneca daí Tira a boneca daí, nega Bum Ó, o papai vai te ensinar Pra tirar ela daqui Tem que soltar isso aqui Tá vendo, ó Ó Solta ela aqui Soltou Puxou Tira a boneca daí agora Puxa a boneca Puxa só a boneca Aqui, ó Puxa Puxa a neném Puxa Quem que vai sair Quem que vai sair Puxa Puxa a neném Ai, forcou a neném da Ana Tirou Ei A neném da Ana Tem neném nova Manda beijo pra neném Manda Manda beijo pra neném Pra neném É É Neném da bebê É a neném da Ana Homem vai tirar a gravata Da neném Pronto Tenta Ei Na Na Neném Que a coca vai pegar Nina Nina Faz ela dormir Faz 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 que nem o papai Faz com você pra dormir Faz Na Na Neném Que a coca vai pegar Ai, pega Você gostou da neném? É Você gostou da sua neném? É É É É É Neném Neném é Bom Ai, que linda Faz carinho na neném Carinho Carinho Você gostou da neném? Você gostou da neném? Carinho Você gostou da neném? A